Esses olhares atentos são também de curiosidade. Nesta quinta-feira, jovens do quinto ao nono ano de escolas aqui da Cidade Azul foram até a Feira do Livro participar de uma roda de conversa com membros da Academia Tubaronense de Letras, a ACATU, onde puderam trocar ideias e conhecer um pouco mais da realidade de escritores aqui da nossa região. E foi uma roda de conversa muito rica, porque eles ficaram com os olhinhos brilhando de saber que aqui na nossa cidade tem sim escritores, e esses escritores estão engajados em ir até as escolas, em falar sobre a importância da leitura. Renata, que é assessora cultural da ACATU e presidente coordenadora da AGEBSC, conta que durante a feira, os jovens também tiveram a oportunidade de participar de uma roda de conversa com alguns membros da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Todas elas falaram, então, da sua experiência como escritora aqui no nosso estado, e da importância dessa associação para que a gente ganhe mais espaço. Um dos objetivos, tanto das rodas de conversa, quanto da feira do livro em si, foi passar um pouco mais de conhecimento a cada um dos visitantes, além de promover assim, desde cedo, a paixão e a admiração pela literatura. Um dos objetivos, tanto das rodas de conversa com alguns membros da AGEBSC.